E a toda aliança satânica no meu agir, alianças satânicas que me conduzem ao mau caráter, que me conduzem a más atitudes, que me conduzem ao mau ouvir, em nome de Jesus, saia! Diga toda aliança satânica no meu caráter, toda aliança satânica no meu falar, toda aliança satânica no meu pensar, todo o poder do pecado, saia quebrado em nome de Jesus! Diga que eu quebro em nome de Jesus! Quebra em nome de Jesus! Quebra, 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 quebra! Quebra, 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 quebra! Você é poder maligno, poder do pecado, você é quebrado agora, você é quebrado agora, todo o poder do pecado, você é quebrado, você é quebrado, você é quebrado, você é poder do pecado! Levanta a tua oração, levanta-te! Revolta-se contra o satanás, deve sair dos teus sonhos, sair das tuas atitudes, sair dos teus pensamentos, sair do teu coração! Todo o poder do pecado, todo o poder do pecado, ser quebrado, ser quebrado, você é poder maligno, ser quebrado agora, quebrado pelo fogo, ser quebrado! Todo o poder do pecado, todo o poder do pecado, que opera na língua, que opera nos olhos, que opera no corpo, você é poder! ser quebrado, ser quebrado, ser quebrado, ser quebrado, todo o poder do pecado, quebrado já! Afasta este mano! Levanta a tua voz, visualiza a tua vida, visualiza o teu comportamento, visualiza o que sai da tua boca, manda embora, manda embora, manda embora! Dentro de ti não pode estar, você não é residência de demônio, você é filho de Deus, você é residência do Espírito Santo de Deus! Todo o poder do pecado, quebrado por ser poder, poder maligno, poder do pecado, nas atitudes, poder do pecado, no comportamento, ser quebrado, ser quebrado, ser quebrado, você é poder maligno, poder do pecado, é quebrado agora! Toda a tua soma é maligno, é quebrado, ser quebrado, ser quebrado, poder do pecado, na língua, nos olhos, largar a ele, largar a ele, poder do pecado, é removido agora, poder do pecado, seu tempo expirou, sai, 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 sai! Largará ele Poder do pecado Que opera nos pensamentos Poder do pecado Que opera nos pensamentos Sabe esse pensamento Quebra, quebra, quebra Poder de feitiçaria Poder de curanderismo Que atua na tua mente Que atua no teu coração Eles vivem te chamando Usando poderes satânicos Repreende, repreende, repreende Repreende, repreende, repreende Sair, sair, sair Poder da feitiçaria Poder do curanderismo Largar, largará ela Sair, sair, sair Você é poder, você é poder Debaixo dos curanderos Que foi usado para chamar a ela Que é usado para enfocar o nome dela É o nome de Jesus Ôligos 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 Liga toda a aliança satânica Feita para destruir a minha vida Sentimental Você é destruída em nome de Jesus Toda a aliança satânica Feita para destruir a minha Comunhão com Deus Você é destruída em nome de Jesus Começa a destruir O que é um dos fatos Soul Você é destruído no dia Toda a aliança satânica Conunhante O que foi feito contra a vida Sentimental Você é destruído Michelle Você é destruído Toda a aliança satânica Que foi feito contra a saúde Contra a carreira Você é desfeito Você é destruído a sombra Manda embora do teu corpo Manda embora dos teus órgãos Manda embora do teu coração Manda, 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 manda embora Manda esse demônio embora Sai, sai, sai Manda embora dos teus pensamentos Manda embora de tudo que é seu Da tua vida sentimental Do teu negócio Da tua vida profissional Manda embora das tuas finanças Manda embora da tua saúde Orteina pra largar a tua saúde Sai, sai, sai Sai toda aliança Sai, sai, sai Sai toda aliança Sai toda aliança Toda aliança É hora de sair Você aliança Pra fora Toda aliança Você aliança Vivida a imagem Mesa do corte Você aliança Largar a vida sentimental Largar a carreira Você aliança Você é quebrada Pelo fogo Você é quebrada Pelo fogo Toda aliança satânica É quebrada agora Quebrada pelo fogo Toda aliança Venda no escuro dele Venda no espeticeiro Tua aliança é removida Tua aliança é quebrada Pelo fogo É quebrada agora Toda tua aliança Quebrada na vida dela Quebrada na vida dele Quebrada pelo fogo Aliança satânica De enfermidade Aniquila, aniquila, aniquila Aniquila pagaram pra você sofrer Pra você ficar doente Aliança satânica Aliança satânica Pra você ter câncer Aliança satânica Pra você morrer Aniquila, aniquila, aniquila Aniquila Destrói, destrói, destrói Essas substâncias venenosas Sai, 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 sai Você aliança Você aliança Que vem com substâncias Substâncias venenosas Sair já Sair já Sair já Sair já Você aliança Você aliança Removida Removida Toda tua substância É arrancada Pra fora Removida Toda tua substância Toda tua substância É arrancada Pra fora Removida Toda substância venenosa para fora você aliança que foi feita com substâncias venenosas removido agora é o nome de Jesus celebra Deus celebra Deus declaro-te livre em nome de Jesus receba a liberdade em nome de Jesus te declaro livre em nome de Jesus declaro-te livre em nome de Jesus te declaro livre em nome de Jesus celebra Deus muito porque quero ver